Então, existe no GitHub um repositório que a galera começou a colocar livros gratuitos de Python, certo? Gratuitos eu digo não piratas, tá? Gratuitos de verdade. Aí eles colocaram o código desse treco aí no GitHub, que provavelmente deve estar hospedado no GitHub.io E aí eles criaram um sitezinho chamado pythonbooks.revolunet.com, vou colocar no chat aqui. Esse site tem uma porrada de livros muito bons de Python, que estão completamente gratuitos para baixar, certo? E não tem problema nenhum com pirataria. Eu estou usando, vou começar a usar um livro no curso, e eu estou pretendendo seguir a estrutura desse livro, que é o Python para desenvolvedores, segunda edição. Por que segunda edição? Porque a terceira edição é paga. E aí, o autor disponibilizou a segunda edição de graça, certo? Creative Commons, o caramba, super bonitinho lá. E o livro, para baixar em PDF, é esse cara aqui, tá? Que eu coloquei no chat também, tá? Aí, esse livro, você pode baixar à vontade, eu vou só seguir a estrutura dele, mas assim, lógico que eu vou ler algumas coisas, vou falar algumas coisas, mas vou acrescentar outras também que eu gostaria de falar, tá? Então, basicamente, a introdução lá, do livro, ele coloca Python, uma linguagem de altíssimo nível, orientada a objeto de tipagem dinâmica e forte, interpretada e interativa. Aí você vai falar, porra, que merda que é essa, né? Orientada a objeto, eu acho que tá fácil pra quem programa aí, né? Todo mundo sabe aí, tranquilo, o que é orientação a objeto? Pelo menos já ouviu falar? Ou não? Eu já. Já? Certo. Quem nunca ouviu falar de orientação a objeto, ou, tipo, não sabe do que se trata, etc., Ao longo do curso aqui, dos nossos encontros, eu vou falar sobre orientação a objeto, só que não tem como, lógico, na primeira aula, começar com orientação a objeto, que senão vocês vão ficar loucos, só por isso. Mas, assim, orientação a objeto, então, a gente deixa um conceito pra lá, por enquanto, e aí tem o cara de tipagem dinâmica e forte. O que significa isso? Significa, amigão, que se você definiu que o cara é int, o cara é int, certo? Não tem como ele ser outra coisa. É, vamos dar um exemplo aqui, quer ver, ó? Eu vou compartilhar meu terminal aqui. Vocês estão conseguindo ver bem meu terminal aí? Tá no lugar da minha câmera aí. É... Pera só um minuto. É só um minuto. Só deixou... Achar minhas anotações. Cadê... O que é isso que você gosta do Supernatural? Supernatural? Não, por quê? Não, pior que não, cara. É que meu notebook é vermelho pra cacete. Só. Só por isso. Sabe? É, tipo isso. Na verdade, eu não gosto, mas é que foi um nome que veio na minha cabeça quando eu vi ele a primeira vez. Só um minuto aí, galera. Deixa eu pegar minhas anotações. Ó, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui de tipagem forte. Eu tô abrindo o meu interpretador do Python, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer esse teste também. É, eu coloquei um negocinho no meu terminal lá, pra falar, antes de eu abrir o interpretador do Python, qual a versão do Python eu tô usando. Se vocês quiserem acharem bonito, depois eu mostro pra vocês também como é que faz isso aí. É, eu tô usando a versão 3.5 do Python, que é a mais nova, tá? Exceto a de dev, lógico, que é mais nova do que essa, mas é de dev, né? É, e toda vez que você chama o Python na linha de comando, tanto no Windows como no Linux, ele vai abrir esse consolezinho aqui pra vocês, certo? E aí vai ter um promptzinho piscando ali, e ali você consegue digitar seus comandos do Python, tá? Então, vamos fazer um hello world aqui, ó. Nossa, ó, que difícil. Em Java, por exemplo, você teria que fazer umas 10 linhas, né? Chupa já. Bom, então assim, vamos fazer um exemplo aqui de tipagem forte. Tipagem forte, se você tá falando aqui, por exemplo, cria uma variável, que tem 10, tem o número 10, tá? Qual que é o tipo dessa variável? Eu posso usar aqui no Python um comando chamado type, e eu vou ver qual que é o tipo dessa variável. Ó, ele é um int, tá? Beleza. Então, o que que acontece se eu fizer var mais true? True é um boolean no Python. Essa palavra aqui, ela é reservada no Python, que ela significa que é o true boolean, certo? Ó, vou somar var mais true. Aqui deu certo que deu 1, mas vamos supor que eu vou somar com uma letra, certo? O true, ele vai considerar sempre 1, tá? Então, aqui no caso, esse teste meu foi meio burro, mas tudo bem. O var mais a, ele tá falando pra você, amigão, você não pode somar um tipo inteiro com uma string, tá? Não faz sentido isso pra você. Então, isso mostra que a tipagem do Python é forte. Se eu colocar var 1, ó, vou fazer um exemplo aqui, também, de outra forma. Também funciona, certo? Aqui eu tô atribuindo uma string pro var 1. Se eu colocar type var 1, ó, ele é numa class str, tá? Então, isso é tipagem forte. Ela é dinâmica. Por que ela é dinâmica? Porque eu consigo trocar o valor dela, ou consigo passar um valor pra ela sem especificar o tipo que eu tô passando. Isso aqui é bem tranquilo. Eu consigo trocar o tipo a qualquer momento. Por exemplo, eu vou aqui, colocar o outro cara, sei lá, 10, certo? Consigo tranquilamente fazer isso. É, eu consigo somar os caras. Agora, por exemplo, se eu estiver usando JavaScript, que é um caso bem comum, quando eu somar um string com um valor que é um inteiro 10, ele vai somar, certo? O que é bem bizarro, vamos dizer assim. Então, JavaScript não tem uma tipagem forte. Essa que é a diferença, tá? É, eu não sei se eu vou conseguir simular um exemplo de JavaScript aqui. Eu vou ter que pegar o console do Google, quer ver, ó? Vamos ver se eu consigo fazer isso. E compartilhar a minha outra tela, que vai ser meu browser. Cadê? Compartilhar. O True, você fala? É, o JavaScript vai ficar meio bizarro. Vocês estão vendo a tela do console aqui? Do Chrome ou não? Tá? Peraí, vou separar essa tela aqui. Senão vai ficar muita zoeira. É, então. Peraí. Vou arrumar. Vamos lá. Ó, agora vocês estão vendo mais bonito, né? Então, esse aqui é o console do Chrome, tá? E daí, eu vou colocar aqui int... Ó, na real, eu nem lembro como é a sintaxe, mas acho que é assim. Int... Não, não é. Ô, caceta. Peraí, deixa eu ver na internet aqui. Int... JavaScript. É só var mesmo? Sem o int? Beleza. Não, aí, caramba. Mas é que eu tô achando que eu tô sem JavaScript nesse cara aqui. Peraí, vamos fazer o seguinte. Pô, tá? Tem mais essa, né, mano? Eu tô viajando. Peraí. Bem se vê que eu não... Bem se vê que eu não manjo, né, de front-end. Beleza. Teste. Teste. Dez, né? E aí... Acho que é type off, né? Type off. Int. Putz. Calma aí. É... Valide... É... Type... JavaScript. É... Determine... Type... JavaScript. Finding Variable Type. Vamos ver se é esse cara aqui. Stack Overflow, padroeiro dos programadores. Type off. É, é isso mesmo. Só que eu digitei errado. É... Type off... Test. Ah, ele tá falando que é um número, tá vendo? Eu coloquei aqui, teste 10, e ele tá me falando que é um número. Se eu pegar o teste 10, aqui tem o 10, e somar com uma string, chamada Rafael, olha o que vai acontecer. 10, Rafael. Aí ele dá uma zoada, né? Porque você... Às vezes você vai fazer uma soma lá no seu código, e... Com uma coisa que não é a coisa que você queria, e isso vai passar despercebido. E vai estourar uma exception lá na frente. Vai estourar um erro lá na frente. Certo? Então o Python, ele sempre tem essa tipagem forte. Ela é dinâmica, assim como no JavaScript, mas ela é uma tipagem forte. Certo? É... Outra coisa que é interessante, tem um vídeo que é muito da hora, cara. Chama o What. Quer ver? É... Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidão. What. JavaScript. Você já viram esse vídeo? Já? Nossa. Cara, é muito bom, cara. Achei muito da hora. Eu não sei se eu consigo compartilhar o vídeo aqui no Hangout. Eu vou pôr no chat. Vou dar um tempinho pra vocês assistirem. Tem 4 minutos. Estão vendo aí no chat? Tem 4 minutos. Abra aí e veja esse vídeo aí. Vocês vão achar muito da hora. Eu achei muito da hora. Você vai ver as cagadas que os caras fizeram em várias linguagens. resumindo. É... Esse vídeo, cara, é... É curtinho, mas o cara fez meio de zoeira, eu acho, sabe? Vocês vão... Ele ficou no infinito, infinito. É. É muito louco. Vou dar um tempinho pra vocês assistirem aí, tá? Quando vocês terminarem, escreve terminei no chat. Eu vou pegar uma água enquanto isso, tá? Rapidão. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Terminaram aí, galera? Obrigado. Beleza. Qualquer coisa, depois vocês continuam, se faltou algum pedacinho e tal. Mas assim, coloquei esse vídeo aí, mas pra dar uma ideia do quão bizarro é quando você não tem uma tipagem forte, entendeu? Quando você não tem uma tipagem forte, você consegue fazer umas coisas bem bizarras daquelas. E assim, provavelmente esse cara é meio fissurado em Python, sabe? Mas eu não coloquei esse vídeo pra zoar as outras linguagens. Eu só tô explicando que assim, em Python você não precisa ter tanto controle com esse tipo de coisa, porque o Python trata pra você. Com as outras linguagens, no caso do JavaScript que eu tava mostrando antes, você tem que tomar cuidado, você tem que saber os tipos, você tem que saber... Você sempre ter controle, você controlar, você como programador, controlar esse tipo de situação, pra que isso não estoure na sua cara em um belo momento, né? Então assim, é uma questão legal essa, da tipagem forte. A questão da tipagem dinâmica é o que eu falei pra vocês, vocês não passarem tipos pras variáveis, né? Como é o caso do JavaScript também, você passar um tipo mais ou menos igual você faria em C. Ou em Java, você especificar, falar, ó, minha variável é um inteiro. Por exemplo, em C e em Java, você faria, ó, tô mostrando meu terminal de novo, tá? Você faria uma coisa parecida com essa, tá? Você coloca em int var igual a 10, sei lá, entendeu? Em Python isso é dar um syntax error até, porque não existe essa definição, tá? É... não é uma coisa comum em Python, não é possível fazer em Python. É... então isso é um caso de tipagem forte, tá? Até tem algumas pessoas que são mais... que são críticas, que são... que não gostam, vamos dizer assim, dessa característica do Python ter a tipagem dinâmica. Só que, é... o que vale lembrar é que às vezes as pessoas confundem a tipagem dinâmica com tipagem fraca, certo? O Python não tem tipagem fraca, o Python tem tipagem forte e dinâmica. Beleza esse conceito aí? É um conceito, assim, básico do Python, mas é... é importante, tá? Importante, principalmente, pra você chegar numas reuniões onde tem pessoas que tem dor de cotovelo, que ficam falando mal do Python, porque falam... Ei, não, é tipagem do Python dinâmica, não tem nada a ver isso aí, tipo... entendeu? É dinâmica, mas é forte, tipo, não vai mudar nada isso aí. É mais fácil pra você tipar uma variável sem precisar ficar colocando tipo. Dá menos trabalho, concordam? É... Bom, fora isso, na introdução, é... o cara fala também, o autor desse livro que eu mencionei, ele fala interpretada e interativa. O que significa isso? Ah, é o que a gente tá fazendo aqui. É... ele tá interpretando os comandos que eu estou digitando ao momento que eu digito, e ele é interativo porque ele tá me mostrando o que eu tô fazendo, né? Então eu consigo fazer isso... é... online, vamos dizer assim, né? Tipo, ao mesmo tempo que eu tô codificando, eu tô testando ali do lado e vendo como é que a coisa funciona. Isso é uma das coisas que eu acho mais legal do Python. Você tem, como diria o Henrique Bastos, um curto ciclo de feedback. É... você não sabe fazer alguma coisa, você consegue testar essa coisa e ao final que você testou essa coisa, você sabe como é que funciona, tá? É... então é muito legal isso, tá? Essa questão de você ter o interpretador de comandos simplesmente digitando Python aqui e testando, certo? É... você consegue fazer import de biblioteca também, tranquilamente. Eu vou importar o OS, por exemplo, ó. OS.exec... sei lá... LS... não... exec... V... sei lá... É, não lembro mais. OS ponto... acho que listdir. Agora fiquei encafado. É, listdir, falei. É... Então, tipo, ó, aqui tô dando um ls no meu diretório lá. É, que eu tô agora, certo? Mesma coisa... Mesmo efeito do ls, só que eu trago num... Um formato um pouco diferente do ls, né? Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Tem um counter-strike.zip aí, como vocês bem podem ver, né? É... É... Bom... Então, continuando. Aí tem uma parte, na introdução também, de características. Características... É... O Python possui uma sintaxe clara e concisa que favorece a legibilidade do código-fonte tornando a linguagem mais produtiva. Que é o que eu comentei com vocês. É... Tem coisas que são muito claras em Python. É... Por exemplo... Deixa eu pegar um código que eu acho bonito aqui. Bem... Tem que ser bonito pra cacete. Pra mostrar pros outros assim, tem que ser bonito demais. Deixa eu ver aqui. Ah... É... 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 Esse aqui acho que... Esse aqui acho que serve, viu? Deixa eu ver aqui. Se tem mais algum bonito. Ah... Esse aqui tá... É, cara. Esse aí é um projeto muito louco. Tá no GitHub. A maioria deles tá. É... Ó... Vamos... Vamos pegar esse projeto aqui. Nossa, mas é grandinho, né? Esse aqui é ruim de ler. Bom... Mas vamos só mostrar um pouquinho da expressividade, né? É... Vamos supor... Que você pega esse método aqui, ó. GetBooks. É... Esse aqui ainda tá meio ruim, né? Vixe, mano. Acho que eu não peguei um código muito bom, não. Não. Vamos pegar outro. Esse aqui tá muito feio. É... Qual? Ó... Peraí, vamos ver. Tem que ser bem bonito, hein? Ah... Ah, sim. Pode crer. Esse aí tá bonito. Tá, aham... É... É... Obrigado, Erick. É... Tem um... Um código, igual o Eric falou Que eu vou tentar compartilhar A tela aqui, ó Pra vocês verem Que tá bem legal É que eu tenho uns códigos Muito loucos aí No meu github E tá muito Complexo, eu acho Ó, então esse código aí Tá todo mundo vendo aí? Esse código aí, o que que acontece? Tem aqui uma lista de nomes Aliás, uma string de nomes Um textão, vamos dizer assim É um textão Aí aqui ele ordena os nomes Com sorte, né E daí aqui ele printa É... É, ele só faz um print Dos nomes todos Separados por espaço, né E aí tem um sorteado Que ele vai pegar Um nome qualquer E guardar dentro do sorteado E daí enquanto O chute For diferente Do sorteado Só que o chute aqui Do cara Tá vazio Então Geralmente ele vai ser Sempre diferente do sorteado Ele vai ficar Num loop infinito Aqui, se eu não tô enganando Ah, se bem que não Porque tem um input aqui, ó Que ele vai receber A entrada do usuário Que... O cara vai digitar lá Um nome Quando ele rodar Esse código Aí se o chute For igual ao sorteado Ele escreve parabéns Se o chute For maior Do que o sorteado Esse maior aqui Tá meio estranho Mas tudo bem Ele escreve alto Se não Ele escreve baixo Né Eu tô vendo Que tá aparecendo Isso toda hora O Paulo Desativou Do Thiago Mas o que que tá acontecendo Não tô entendendo Ah, tá Zicas técnicas Beleza Então assim Esse código aqui É bem simples Né É O Eric Até mencionou Que ele é simples Assim Mas eu acho Que é um pouquinho Complicado Pra começar Mas a gente teria que Ir passo a passo Com ele aqui Que a gente ia entender Fácil o que que tá acontecendo É Mas assim Isso aqui é um código De sorteio De nomes Basicamente Bem simplesinho Assim, ó Deve ter Sei lá Quantas linhas Deve ter isso aqui Deixa eu ver É Rapidão Tem 26 linhas Tá É Tem 26 linhas De código E é bem simplesinho Então assim É Com Com o passar do Tempo aí A gente vai começar A codificar Tá Hoje acho que Não vamos codificar nada Porque já tá ficando tarde Também E eu A gente conversou pra caramba Né É Deixa eu voltar Pro meu Terminal aqui É Tá Beleza É Então assim É igual eu falei pra vocês Um bom código Python Diferente das outras linguagens Pelo menos eu não vi Nenhuma outra linguagem Que eu vá conseguir mostrar Pra minha mãe E minha mãe vai entender A parada de primeira Entendeu Isso daqui eu acho que Minha mãe entenderia Certo Não Não teria muito problema não É Bom Então essa é a questão Da sintaxe clara e concisa A linguagem Inclui diversas estruturas De alto nível Lista Dicionário Data Hora Complex E uma vasta coleção De frameworks De terceiros Que podem ser adicionados E módulos Também Também Possui recursos Encontrados Em outras linguagens modernas Tais como Tá Não vou nem entrar Em detalhes Isso aqui É A linguagem Interpretada Através de Bytecode Pela máquina virtual Python Tornando o código Portável Com isso É possível Compilar aplicações Em uma plataforma E rodar Em outros sistemas Ou executar Direto do código fonte É Como é que funciona Esse negócio aqui Esse negócio aqui Que o autor Tá falando Que é possível Compilar aplicações Em uma plataforma E rodar em outros sistemas É Eu acho meio Meio complicado Isso aqui Viu É Eu já vi Falar Que teve Pessoas Que conseguem Assim Gerar Executáveis Mesmo Do Python Pra pessoa Não ter acesso Ao código Aí ele vira Como se fosse Algo parecido Com aquele Ponto class Do Java Né Ele vai Gerar lá Um Um treco Que não é um código Não é um código Fonte E aí A partir desse treco Você consegue Chamar o Python E ele lê esse treco E fazer virar um programa É Eu Pra ser sincero Nunca testei Como é que Faria isso aí Funcionar O que eu sei Que é O comum É o que acontece Nesse Diagrama Aqui Que eu vou mostrar Pra vocês É Ó Estão vendo Esse diagrama aí Esse diagrama Ele tem um código Fonte Aqui ó Ponto py Tá Aí vai ter lá Todo aquele processo De Que o compilador Que os compiladores Costumam fazer Né Só que no caso O Python Ele não tem um compilador Ele tem um interpretador Por isso que tem A questão Do Que ele fala Que é uma linguagem Interpretada Você vai ter Esse símbolo Usar a árvore sintática Ele vai gerar Um bytecode Isso aqui Vai ser bem parecido Com Java Ele vai gerar Um Ponto class Lá no Java Que no caso Do Python Chamam Ponto py Que ou Ponto py 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 O E daí Ele vai ter Os binários Certo E esses binários Esse bytecode Aqui ele consegue Ser interpretado Pelo interpretador Tá É O que é legal Falar É que Import PyCompile PyCompile MyModel É Tá Ah Pra gerar o executável Você fala isso aí Vinícius Ah Entendi Legal Eu nunca fiz teste Pra falar a verdade Pra você Olha aí O Vinícius colocou Um negócio ali Que é bacana Testar Minha empresa Usa isso Ah Daí você não distribui O código fonte Junto né Entendi Legal É que assim Eu nunca precisei Nunca fui atrás Porque eu nunca precisei Disso Entendeu Mas é Eu sei que dá Porque eu já vi gente Falando que dá É Bom Então assim Aí o interpretador Vai lá e lê Esse bytecode Esse código Objeto Vamos dizer assim E vai interpretar Esse cara aí Tá É No caso do Do Vinícius Ele iria por esse caminho Aqui ó Ele vai ter os binários Os instaladores E também Os interpretadores O bytecode E o interpretador Provavelmente ele vai ter As duas coisas aqui No meu caso É mais comum Ir por esse caminho Aqui só E acabou Entendeu Bytecode Interpretador Como é que funciona Esse processo De Geração De bytecode O Python Ele vai ter Uma Ele vai ler o arquivo Todo Certo Você manda executar Um arquivo Um script Que você fez Ele vai ler aquilo Tudo Ele vai dar uma passada Ali Vamos dizer assim Certo Nessa passada Que ele dá Ele vai gerar o bytecode E depois Ele vai interpretando Esses pedacinhos Aos poucos De acordo com a execução Do seu programa Tá Mas ele sempre Vai gerar o bytecode Primeiro Tipo Você vai chamar O interpretador do Python Ele vai gerar Esse bytecode Quando é no Python 3 Ele gera uma pasta Chamada PyCache É Que tem uns arquivos Que vai ser Esses bytecodes Aí Deixa eu ver se eu acho Aqui alguns Pra mostrar pra vocês Talvez eu tenha Alguns perdidos Aqui em algum projeto É Talvez no Amigo secreto Vamos ver Ahn Não vai ter Será que esse amigo secreto É Python 3 Vamos ver Ah É Cerce Não Secreto Bin Interate Só deixa eu fazer um teste Aqui Ver se eu consigo gerar Essa pasta Pra mostrar pra vocês Assim Aqui ó Dentro dessa pasta Aqui ó Amigo secreto Eu tenho uma pasta Que chama PyCache Ó Estão vendo aqui Esse PyCache Vai ter o spike Do Python Que ele gerou A hora que eu mandei ele rodar Esse sisteminha aqui Vocês estão conseguindo Vocês estão conseguindo enxergar bem aí No caso do Python 3 Ele vai gerar essa pasta PyCache No caso do Python 2 Ele vai gerar esses arquivos PyC É Tudo no diretório No No meio do Do projeto mesmo Ele não vai separar Esses códigos Esses Esses Códigos Bytecodes aí Se eu der um cat Mas é bem parecido Com aquelas Com aqueles Class do Java Lá Não sei se vocês já viram Esses caras Ó WFGI Olha o jeito que é Tá vendo Mais esquisito Então assim É Ele sempre Vai ler O O Que você tá fazendo E depois Ele vai interpretar Esses PyC Por que que eu tô falando isso? Porque as vezes Cara Acontece um Negócio Uma situação Não vou dizer que é um problema Quando você entende Esse negócio do PyC Do PyO E do PyCache Fica fácil de você entender Mas As vezes acontece De você ficar batendo a cabeça E você Mudou um treco Lá no seu programa E você Tem certeza absoluta Que você mudou Aquele treco Só que quando você Roda o seu programa Ele não tá Rodando a forma Que você mudou Ele tá rodando A versão antiga ainda Então isso é muito chato Porque aí Que que acontece Quando tá acontecendo isso É porque Ele tá lendo Esse PyC E esse PyO E ele não tá lendo Uma alteração Que você fez Ele não gerou Os novos Bytecodes Entendeu? Então É muito comum Também você ver A galera Com projetos Em Python Usando Algumas Tramóias Pra apagar Essas pastas Certo? Só que Ao invés de você Usar Essas tramóias As vezes Você pode usar Um cara Que é mais fácil Que já tem Um cara No Python Que faz isso Pra você De graça Que poucas Pessoas Conhecem É Eu tô aqui Na pasta Do PyCache E no caso Esse projeto Aqui Eu sei que é Python 3 Porque ele tá Gerando PyCache Né É Tem um comando Chamado Py3Clean Certo? Esse Py3Clean Ele vai limpar Todos os bytecodes Que tão No diretório Que você mandar No meu caso Aqui eu vou Por ponto Que eu vou limpar Esse PyCache Do diretório Que eu tô aqui Vou digitar Py3Clean E dar um ponto Olha lá Sumiu o PyCache Tá vendo? Se você tá Na raiz Do projeto Você pode fazer Isso fácil também Você põe Py3Clean Ponto Pronto Limpou Todos os bytecodes Tá tudo limpinho E aí quando você Rodar de novo O projeto Você tem certeza Que ele gerou O bytecode De novo E ele tá lendo Coisa nova Entenderam? Então você vê Que acontece De você ter mudado Um negócio Fala Puta Mas eu mudei Cara Por que esse treco Não muda? Tá ligado? É porque Ele gravou O cache lá E ele não atualizou O cache Que ele tinha gravado De bytecode Entendeu? Então você dá Um Py3Clean No Python É PyClean Só No Python 2 É só PyClean No Python 3 É Py3Clean Certo? Esse comando aqui Pouca gente conhece Geralmente os caras Usam Uma porrada De comando Linux Pra poder apagar Esses caras Certo? É Vou até mostrar Um exemplo aqui Ó No lugar que eu trabalho Inclusive Os caras tem Um costume Desgraçado De fazer isso Com comando Linux O que eu acho Meio feio É Ó Tá vendo Esse clean Aqui ó Que os caras Colocaram Esse clean Que tá no make Ele vai fazer A mesma coisa Que aquele comando Que eu fiz lá Tá vendo? Só que ele vai fazer De uma forma Muito mais trabalhosa Que ele vai usar Três comandos Do Linux Pra poder apagar Uma desgrama Do cache Vira aí? Então é Meio chato Né? É Então Bora lá É Fora isso Deixa eu ver Se eu pulei Alguma etapa Ah A gente tava falando Sobre a expressividade Do Python Tem um exemplo Aqui que No livro No próprio livro Que é bem simples Ó Vou abrir o interpretador Do Python E aqui ó Ele tem uma lista De instrumentos musicais Cês tão vendo aí? Ó Uma lista de instrumentos musicais Agora Pra cada instrumento Eu quero printar Ele numa linha Separadinha Eu faço aqui For Instrumento In Instrumentos Print Instrumento Olha lá ó Quer um código Mais limpo que esse Pra fazer um for? Então assim Super simples É Até as pessoas Às vezes que não tem noção De Estrutura de loop Vai saber Identificar o que Que tá fazendo aqui Entendeu? Que assim É Só pela Pela tradução Para cada instrumento Em instrumentos Printa o instrumento Simples assim Tá? Simples e Bonito É Bom Daí tem umas coisas aqui Que tá escrito no livro Que eu acredito Que não é novidade pra ninguém Que o Python É um software livre Código aberto É Com licença compatível Com a GPL É Aí a especificação Da linguagem É mantida pela Python Software Foundation Que é a PSF Certo? É É uma É uma organização Por trás da Do Python Certo? Essa PSF Só que assim É Ela não é Na minha opinião Nem um pouco restritiva Tá? Ela só Organiza as paradas Vamos dizer assim É Aí além de ser utilizado Como linguagem principal Do desenvolvimento de sistemas Python Também é muito utilizado Com linguagem script Em vários softwares Permitindo automatizar tarefas E adicionar novas funcionalidades Inclusive Esse trecho É bacana Para o Alexandro Que a gente estava falando De planilha O primeiro software Que eles falaram aqui Que tem Compatibilidade E bibliotecas É o BR Office Que no caso O atual Libre Office Né? Que esse livro aqui Já é meio velhinho É Você consegue fazer Macros Em Python No Libre Office Da mesma forma Que você faz Em VBA No Excel Você consegue fazer Macros Em Python No Libre Office Só que Ao meu ver Isso é muito mais poderoso E muito mais fácil Né? Porque o VBA É Meio chatinho É Alexandro O que são Os três pontos? Aí o Antônio respondeu É porque o comando Não está finalizado Alessandro Então o terminal Fica aguardando O comando Por exemplo Depois do for Ele aguardo Que você coloque Mais alguma coisa Exatamente isso aí Antônio É Respondeu certinho Esses três pontos Quando você está No interpretador Eles vão aparecer Para dizer que você Não finalizou o comando Porque no caso Do for No Python O que que acontece? É O Python Ele trabalha Com a estrutura Condicional if E com a estrutura Condicional De loop Né? For Ou while Ele sempre vai trabalhar Com esses dois pontos aqui Então você coloca Lá na frente Da estrutura Esses dois pontos E aí O que que acontece? Como você não tem O begin E o end E nem as chaves Que você tem No C Eu digo Begin e end Que isso aí é comum No Pascal Né? Se você está usando O C Vai ter umas chaves Aqui Ou o Java Vai ter as chaves Também Abre chave E fecha chave Lá embaixo Né? Então O que que acontece? Como ele não se orienta Pelo uso de Start E stop Begin and Né? Ele se orienta Pelo Quantidade de espaços Embaixo do bloco Então o que que acontece? Você é obrigado A fazer Identação No seu código Que está embaixo Das estruturas Para que o Python Saiba Que esse print Por exemplo Pertence A esse for aqui Ficou claro isso? Alexandro Então o que que acontece? Você sempre vai ter que ter Esses quatro espacinhos Aqui Para dizer que Esse print Pertence a esse for A partir do momento Que você não informar Nada na linha de baixo Aqui ó E der um enter Ele vai falar Opa Terminou meu for Entendeu? Então assim É Isso torna o código Muito mais limpo Porque Quando você está Em algumas outras Linguagens de programação O programador Ele não é obrigado A identar o código E daí O próximo cara Que vai ler Geralmente ele está Fudido Se o cara não indentou Porque vai ficar Uma merda Para ler Falando português Correto É Fica muito difícil De ler Então Isso aqui Melhora a legibilidade E foi uma forma Que o Python Inventou De fazer isso De forma forçada Então você é obrigado A identar o código Se você não identar Ele vai dar erro de compilação Por exemplo Vou fazer um teste aqui Um erro de compilação Não Erro de sintaxe Desculpa Ó Instrumento Instrumentos Se eu colar Se eu colar o print Aqui Ele vai falar Mano Você está louco Ó Instrumento Ó lá Esperado E identação Então esses três pontinhos Está falando Cara Aqui Tem uma continuação E nessa continuação Aqui Você vai ter que identar Esse negócio Você abriu um bloco Beleza? Dá uma exception Na sua cara Aí ó Indentation Error É A gente Vai falar um pouquinho Mais Disso Na frente Também A gente vai precisar Usar isso Inclusive Senão Não vai funcionar É Bom Vamos ver O que mais temos De interessante Aqui na introdução Bom Aí tem o histórico Do Python A linguagem foi construída Em 1990 Por Guido Van Rossum No Instituto Nacional De Pesquisa Para Matemática E Ciência da Computação Da Holanda CWI E tinha originalmente Foco em usuários Como físicos e engenheiros O Python foi concebido A partir de outra linguagem Existente na época Chamada ABC É Se eu não estou enganado Eu posso estar falando as neiras Mas essa ABC Historicamente Ela foi a primeira Linguagem orientada a objetos Da história Depois eu vou até confirmar Essa informação Com outras fontes Mas é Se eu não estou enganado Eu escutei essa história Então assim Quem pensa que Java Ou C++ Foi a primeira Linguagem orientada a objetos Na verdade não foi Certo A primeira foi essa ABC E aí dessa ABC Surgiram as outras Que gostaram Desse conceito De orientação a objetos Inclusive Eu tenho como consultar Essa informação agora Pera aí Que a gente já mata Essa dúvida Se realmente foi a primeira Ou não Se não Eu vou falar bosta Para vocês aqui E aí vai ficar chato Só um minuto Estou procurando referências Tem um cara que Que é muito bom Em Python Chamado Alex Martelli Ele fez um Uma apresentação Que na minha opinião É fora do normal Não é bem Uma apresentação Eu considero Até um paper Porque virou Mexeu Você sempre tem que olhar Nessa apresentação Para você Lembrar de algumas coisas Se eu não me engano Nessa apresentação Ele falou um pouco Sobre essa ABC Só um minuto É uma apresentação Bem pesada Em termos de Python Mas ela é Sensacional Eu vou passar Para vocês Se vocês se interessarem Pera aí Só um minuto Puta Eu não achei Deixa eu ver Linguagem ABC Vamos procurar No Google Bom galera No Wikipedia Também não tem Então assim Vou ficar devendo Essa informação Para vocês Depois eu vou procurar Mas é Eu tenho quase certeza Que é Eu não estou Viajando Ó Tô mandando a apresentação Do Alex Martelli Que eu falei Para vocês É pesado Eu vou falar Que é pesada Para caramba Essa apresentação O Luciano Ramalho Traduziu ela Todos os slides Mas é É pesada Tipo É para ler Depois que vocês Já tiveram um pouquinho De experiência em Python É bem pesadinha Falando Design Patterns Em Python É Bom Então Vamos continuar Aqui rapidinho Ver se tem mais Alguma coisa bacana Para falar hoje Se não A gente continua Na semana que vem Que aí também A gente não Zoa com ninguém Né Se não A gente vai ficar Falando muita coisa Aqui Ah Daí tem No Histórico Da linguagem Também tem Algumas Alguns cases Vamos dizer assim É Falando que o Google Usa Python O Yahoo Usa Python A Microsoft Usa Python Inclusive O Luciano Ramalho Divulgou uma notícia No Twitter Hoje Que a Microsoft Fez um time De engenheiros Python É Criou um time De engenheiros Python Na verdade Eu não sei exatamente O que eles estão fazendo Em Python Mas Já tem time Então Uma informação bacana É Aí eles colocaram Também que Nesse livro Que a Nokia Usa Python Só que a Nokia No caso Ele usava Python No N95 Sabe Vocês lembram do N95 Nokia N95 Não O N95 Cara Foi um celular Que eu queria ter Na real Que eu achava muito louco Quer ver Mas faz tempo já Isso aqui é Coisa velha Quer ver É Ó Tem um link aqui Tudo celular Dá uma olhada Na cara Do N95 Se passar Vocês vão lembrar Vocês já viram Em algum lugar Esse celular Por exemplo Ele tinha um Interpretador Python Dentro dele Hoje o Android Tem alguns Interpretadores Python Também Tá Só que eles são Meio que É Eles meio que Fizeram uma versão Do Python Em cima do Android SDK Sabe Mas funciona legal Às vezes você quer Se você for Meio retardadão Assim Tipo eu Você quiser testar Um negócio Na rua Você tá com o negócio Na cabeça Você fala Puta mano Como é que é Esse bagulho aí Aí você vai lá Abre o celular E funciona Sabe Tem um Dá pra você Fazer script Rodar Eu não sei Exatamente Qual que é a Limitação dele Que eu não Explorei tanto Também Mas é Tem interpretadores Python No No Android No caso do iPhone Eu não sei se tem Que eu não Tenho iPhone Nunca tive contato Com iPhone É Mas deve ter também Talvez Aí outros cases Eu falei Alguns cases Aqui Tem algumas Empresas Muito Assim Fortes Em Python Hoje Em São Paulo E no Brasil Como um todo Tem a A A Totworks Não sei se vocês Conhecem Vocês já viram Falar Totworks Não A Totworks Tem um amigo meu Trabalhando lá Na verdade Eles fazem Vários Projetos Eles fazem Parece que eles Trabalham com Projetos Sabe É consultoria Exatamente Paulo Ó A Totworks É uma empresa Grande Que trabalha Com Python Aí tem Empresa que eu Trabalho Que Basicamente É 99% Das coisas São Python E 1% Que sobra São as porcarias Legadas Das quais Eu tenho Muita raiva É É porque O legado Lá Cara Além de ser Uma linguagem Que não é Python É uma linguagem Que não é Python Escrito De uma forma Porca Sabe Porque por exemplo Se fosse Java Escrito de uma forma Bonita Não ia ser Tão ruim Né Ia ser Java Que é meio Complicado Mas tipo Ia ser É Você ia conseguir Manter Mais fácil Né É Bom Aí tem Mas assim Não se assustem Tá No caso Do Luiz Alebi Se vocês quiserem Em determinado momento Mandar um currículo Pra lá 99% Das coisas São Python Certo Vocês não vão Mexer com Java Todos os dias Podem ficar Cegados E cobol Cara Eu não tenho Nem o que falar Do cobol Na real Porque eu nunca Mexi Ricardo Até o seu curso Eu tenho interesse De fazer Pra ver Como é Que é E o legado No nosso caso O legado É outras coisas Sabe Não tem nada Em cobol Cobol É mais a galera De banco Que usa Não sei se Eu tô errado Confirma aí Pra nós É É o que eu escuto Falar Né Não sei se é É Bom Aí tipo O que vem Duas empresas Grandes Assim Na minha cabeça É a Totworks E o Luiz Alebi No atual momento Tinha uma empresa Aqui em Sorocaba Que ela estava Dando uma investida Em Python Que eu fiquei sabendo Que não Não está investindo Tanto Assim Mas está Com uns projetinhos Lá Que é a Tegra Né No Campolim Inclusive O Paulo Falou do Felipe O Felipe Bernardes Ele trabalha Na Tegra É O que mais O que mais Que tem de empresa Legal Cara Tem uma porrada De empresa Na real Que usa Pai Se Oi Diga aí Hum Sim Aham Sim Por causa da idade, né? É complicado, né, cara? Realmente, eu acho que é uma situação até chata, né? Se você... E outra, que eu penso assim, que você, Ricardo, tipo, por exemplo, você trabalhou com cobol, você gosta de... você deve gostar da tecnologia, em determinado momento você fala, putz, não quero mais mexer com cobol. Aí os caras não te dão oportunidade e você é obrigado a morrer trabalhando com cobol. É meio sacanagem isso, né? Mas às vezes você pode, tipo, realmente querer entrar numa vaga de júnior porque você quer aprender coisas novas, né? Tipo, acho que nunca é tarde pra você aprender nada, né? Mas é... realmente, cara, eu acho que é meio chato. Não sei, sinceramente, como é que é no... no Labs. Isso aí, tá? Tipo, não faço ideia. Não faço ideia, não sei mesmo. Mas assim, no Labs, pra você entrar trabalhar lá, com Python, eu... eu tinha um mito na minha cabeça, que acho que é um pouco daquele negócio que os caras falam da síndrome do impostor, né? Eu falei, nossa, os caras manjam muito, os caras são muito foda. Tipo, nossa, nunca vou conseguir entrar lá. Tipo, o bagulho é muito perfeito, sabe? Cara, não é. Tipo, tem pessoas lá de carne e osso, elas são normais, igual a gente, sabe? E, assim, basicamente, se vocês tiverem interesse em trabalhar com web, porque, basicamente, o Luisa Labs é 100% web. Tem umas coisas de Big Data também, que é em Java. Ah, bom, eu... Antes de eu ficar fazendo propaganda, vocês podem olhar lá no site também, porque lá tem as vagas. Deixa eu ver onde que é o negócio aqui. É, lá tem as vagas. Eu não sou gerente, eu não sou recrutador do RH, antes que vocês me perguntem. Não vai ajudar porra nenhuma vocês me conhecerem. Inclusive, até tem um programa de indicação lá e tal, mas aí é outros 29. Tem um, ó, no atual momento... É, exatamente. É, exatamente. Então, assim, ó, tem uma vaga aberta, tem algumas vagas abertas, uma de Scrum Master, outra de Big Data, desenvolvedor Java, outro mobile, desenvolvedor Android, e outro e-commerce front-end, e um e-commerce Python. Certo? Então, assim, é... Lá, basicamente, a gente trabalha muito com o Django, pelo menos eu, né? Trabalho muito com o Django. E a experiência desejável, eles colocaram aí nas vagas, né? Tornado, Bottle, Flask ou Django. Realmente, eu acho que tá certo isso, porque se você manjar bem um dos quatro, você aprende o outro fácil, entendeu? Então, não tem muito problema com isso. Tipo, eu entrei lá sem saber muito de Django, na real. Eu tava mexendo mais com Flask. Eu tava mexendo com Flask, eu falei, puta merda, agora eu vou mexer com Django, né? Não é uma distância tão grande, assim, dependendo do que você faz, né? Trabalho remoto no Labs? Você fala, Paulo? Ou em outro lugar? No Labs? No Labs, cara, é... Não vou falar pra você que é impossível, mas é difícil, viu? Os caras lá, eles gostam da presença da pessoa mesmo, viu? Tem uns caras que conseguem... Hã? Pode falar. É... É meio... É meio complicado. Até... Pessoal que trabalha... Pessoal que tra... Hã? Fazer remoto? Então, assim, realmente eu acho que é uma coisa complicada, sabe? Porque... Hoje em dia, a gente... É... No Labs mesmo, o Labs é um... É quase que um... Quase que uma empresa separada do Magazine. Quase. Vamos dizer assim. Quase que um CNPJ diferente. Mas é um... Como não é diferente? É. A Magazine? É... Então, tem algumas regras, barreiras, do legado antigo, que é meio difícil de mudar, sabe? E essa questão do remoto, acho que é uma delas, sabe? É... Mas muita coisa, os caras conseguiram mudar no Labs, em relação a Magazine. É... Eu digo pra vocês, eu não trabalharia com computação no Magazine Luiza. Trabalho com computação no Labs, e eu não trabalharia com computação no Magazine Luiza. Sobre o teto do Magazine Luiza, vamos dizer assim. Porque eu acho um ambiente muito... Corporente, assim, sabe? Não tô muito acostumado com isso. No Labs é um negócio mais... Os caras querem ser meio Google, assim, sabe? Em alguns aspectos. É... A gente vai trabalhar de bermuda, pá, essas coisas, entendeu? Lá no Magazine, não. Magazine já é um negócio mais... Terno e gravata, o cara tem que ir lá, pá, entendeu? Já é um negócio mais... Mais assim. Mas, sei lá, só dando uma dica aí pra vocês, caso vocês tenham interesse. É... E fora isso, também, eu não tô falando pra vocês irem trabalhar lá, não. Porque eu trabalho lá. É... Tem muita vaga que sai... É... Tem um... No grupo... Se eles entraram no grupo lá, Python Sorocaba, eu atualmente, eu ando sem muito tempo pra ficar... Tipo, postando coisas lá... É... Que eu vejo na internet e tal. Então, eu tô postando mais coisas no meu blog, focando mais no meu blog. Mas, no site Python Brasil, certo? O site Python Brasil, ele tem, cara, no mínimo, dependendo da semana também, né? Mas, assim, no mínimo, é uma vaga por semana que aparece nessa lista de e-mail do Google. Sabe? No mínimo. No mínimo. Chutando baixo. Então, se tiver procurando emprego lá, também é o canal. Sabe? Tem trampo remoto, tem trampo que não é remoto. Esses dias, apareceu um trampo lá que eu achei muito louco. Só que era pra... Um bagulho pra Recife. O cara queria mexer com data mining em Python. Dentro de uma universidade. Acho que é o FPE... O F... R-E. O F-P-E. Acho que é o F-R-E. Que eu tô falando que é Recife. Não sei se era Recife, se era Pernambuco. Agora fiquei na dúvida. Mas eu achei muito louco, cara. O, assim, o propósito que o cara colocou lá. Acho um trampo bem... desafiador, sabe? Tipo, diferente do que você tá acostumado a fazer. Sabe? Legal. Eu gosto bastante disso de... Vou dar um pouco de áreas. Assim, de área. No geral. Sabe? Acho legal. É... Bom. Mas assim, voltando a... A questão da tipagem dinâmica. Tem mais um pedacinho lá no... No livro. É... Só pra fechar, tá, gente? Que já passou um pouco do horário. Já estamos 11 horas e 12. Eu falei que ia até as 11. É... O Python utiliza a tipagem dinâmica. O que significa... Que o tipo de uma variável é inferido pelo interpretador em tempo de execução. Isso é conhecido como DuckTyping. Certo? No Python, esse termo DuckTyping é muito falado, tá? Eu vou colocar aí no chat. Porque o Python tem umas coisas curiosas. Por que que eles inventaram esse termo DuckTyping? Porque eles falam que se anda como um pato, bica como um pato e voa como um pato, Então, é um pato. Basicamente, a regra é essa. Certo? Tipo... É... Se eu tenho, por exemplo, uma variável. É... Que a gente tá falando de tipagem dinâmica relativa à variável. Se eu tenho uma variável que ela parece um inteiro, ela tem métodos de um inteiro e ela age como um inteiro, então ela é um inteiro. Ponto final. O Python define isso pra você. Por isso que tem essa questão de inferido pelo interpretador. Você coloca o valor e ele sabe qual que é o tipo. Certo? Ficou claro isso aí? Aí tem a questão da tipagem forte. É... Ou seja, o interpretador verifica se as operações são válidas e não faz coerções automáticas entre tipos incompatíveis. É o que a gente tava falando do JavaScript. Ele não faz conversão. Coerção é uma palavra parecida com conversão, tá? É... Ele não converte tipos pra você sem você saber, tá? Ele vai te dar um toco. Ele não vai converter pra você e falar foda-se. Então, tipo assim, é aquele negócio que eu tava falando. 10 mais... É... Ah! Ah, o que que é? Não, não é nada. Tipo... Eu não posso somar int com string. Ele vai falar pra você. Eu vou falar, não vou converter isso aí não, cara. A partir do momento que você faz str10 mais a... Aí ele vai fazer parecido com o JavaScript lá. Ele vai somar o 10 com a. Vai concatenar. Só que aí eu tô falando que o 10 é um string. Entendeu? Eu não tô tirando da minha cabeça. Certo? Então, aí, para realizar a operação entre tipos não compatíveis, é necessário converter explicitamente o tipo da variável ou variáveis antes da operação. Que é exatamente o que eu fiz aqui. Explicitamente. Certo? Falei que o 10 é um string e somei com o A. Só que tem algumas mágicas que o Python faz que é muito legal. Só que aí, por exemplo, se eu pego o A aqui e faço vezes 10, o que que vai acontecer? Vocês têm ideia? Vai escrever 10 vezes o A. Vai escrever 10 vezes o A. Só que isso aqui não é uma conversão de tipos. Entendeu? Eu tô fazendo uma operação com o A. Eu tô falando que ele deve se repetir 10 vezes. Então, isso aqui, internamente, o Python chama um método, certo? Ele chama um método chamado MUL. Aqui, ó. Se eu não me engano, é assim. Ó. Então, isso aqui, o MUL, é o método de multiplicação que tem dentro das strings. Qualquer string tem um MUL, tá? O que o Python faz, a galera chama isso aqui de açúcar sintático da linguagem. Ou seja, você não precisa escrever essa coisa estranha aqui pra fazer essa operação, certo? O Python traduz pra você isso aqui, nisso aqui. Ele sabe que quando você usa esse símbolo, que é o de multiplicação, ele tem que chamar o MUL, que é um método que tá associado com essa string aqui. Certo? Então, ele não tá tirando nada. Ele já tem uma especificação pra isso. Ele tá falando assim, ó. Sempre que o cara usar isso aí, você vai ter que chamar o MUL, certo? O mesmo não é verdade pro 10, que eu tava falando. Se você somar, né? Porque aí são tipos diferentes. Mas o que que acontece? O A, ele também tem um método chamado... Acho que é ADD. Acho eu. Vamos ver se ele der um toco, é ele mesmo. É ele mesmo. Então, ele faz a mesma coisa. Só que o método ADD, ele não aceita que eu some, que eu, vamos dizer assim, eu chame um cara que não seja do mesmo tipo do A. Certo? Então, assim, lá dentro da linguagem também, quando eu usar o mais, ele sabe que ele tem que usar o ADD. E o ADD, por sua vez, que é um método do A, ele sabe que você não deve somar coisas diferentes. Certo? Ficou tranquilo aí? Então, assim, basicamente é isso, tá? É... Acho que hoje era bom a gente dar uma parada, né? Que a gente falou bastante, pá, trocou ideia. E aí a gente volta na segunda da semana que vem. Tudo bem? Hoje a gente não codificou muito, não chegou a vias de fato, certo? Pegamos alguns conceitos, só que esses conceitos, cara, parece besteira, mas é importante pra cacete. Que, tipo, tem coisa, depois que a gente vai, é... Quando eu entrar lá pro finalzão, lá na parte de orientação de objetos, que a gente vai entender um pouco melhor. Por que que eu usei esses dois underlines aí, chamei MOU, chamei ADD, parece bem bizarro, assim, a princípio. Mas, na verdade, é bizarro quando você não sabe o que tem por trás, mas... É... É importante entender o básico pra depois ir evoluindo. Beleza? Outra pergunta que eu tenho para os senhores. Vocês estão com o Python 3.5 instalado na máquina? Ou pode ser 3 também, não precisa ser o 3.5 exatamente. Eu quero que seja 3.5.5. Verifiquem isso pra mim. Beleza. Ah, saiu o release... É, pode crer, né? Saiu o release novo. Deixa eu ver qual que é o último release. Último release... É, 3.5.1. O meu já está desatualizado. Mas o meu tem uma mágica aqui que eu instalo ele fácil. Depois eu vou mostrar pra vocês, se vocês tiverem... O meu, ó, pra vocês terem uma ideia... Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço pra instalar. Tem um cara chamado Pyenvy. Se vocês quiserem se aventurar num mundo... Num mundo bizarro... Vocês podem tentar instalar esse Pyenvy aqui, ó. Eu digito Pyenvy install 3.5.1. Ou... Ah, melhor. É, eu digito install... Menos L. Ele vai mostrar todas as versões do Python disponíveis pra mim, ó. Ó, posso instalar tudo isso aqui de Python na minha máquina. É... O Python tem várias distribuições... Que são pra fins específicos, tá? O mais comum é o que a gente usa aqui com o numerinho aqui. Aí tem o Anaconda, que é um bagulho pra... É... Computação científica. Que já vem com uns bagulhos loucos de matemática. Tem o Iron Python, que tem a ver com uns bagulhos da Microsoft lá. É pra fazer... Negócio de ser Sharp. Esse Jiton é uma versão do Python pra ler... JAR. Por incrível que pareça. É... O Miniconda é tipo Anaconda, mas é menorzinho. Por isso que chama Miniconda. Aí tem esse PyPy aqui. É... Que é um... Um outro cara... É... Um outro Python. Que teoricamente tem um desempenho diferente do Python normal. Esse stackless não faço a mínima ideia do que seja. Pra ser sincero. É... Nunca... Nunca vi falar. Em lugar nenhum. Mas assim. Basicamente. Como é que eu faço pra instalar o negócio aqui? PyEnvy. Install. 351. Pronto. Ele vai baixar. Compilar. E instalar o Python 351 pra mim. Esse PyEnvy eu consigo gerenciar ambientes do Python. Só que é um nível acima do VirtualEnvy que eu expliquei... Que eu mostrei pra vocês no blog. Sabe? Eu digo que é um nível acima que eu consigo ter várias versões do Python na minha máquina. É... E trocar as versões do Python sem eu precisar criar a VirtualEnvy, inclusive. Só que aí já é um pouco chatinho de instalar. Se vocês tiverem interesse de instalar esse cara, ele é muito bom, ajuda muito. Inclusive pra testar, vocês viram que tem um monte de versão, tudo. Eu explico pra vocês, mas por enquanto eu não pretendo fazer post sobre isso, tá? Porque pra escrever um post disso vai dar um trabalho. Beleza? Beleza? Bom, então assim... Pra segunda-feira. VirtualEnvy, instalado. Python 3. Pode ser qualquer versão do 3. E por favor, se for no Windows a mesma coisa. Preciso que instale no Windows. Se for Linux, preciso que instale no Linux. Se for Mac, preciso que instale no Mac. Beleza? Sem desculpas. É... Aí tem post no meu blog. Vocês podem falar comigo durante a semana toda. É... O e-mail... Às vezes que eu tô muito enrolado no trabalho eu vou olhar à noite. É... E pode fazer comentário no post do blog também, se preferir. Tá? Ou o Twitter também. O Twitter é até mais fácil, às vezes, de me chamar. O Thiago viu. O Thiago, a gente conversou bastante no Twitter. Porque o Twitter eu saio pra almoçar, eu saio com o celular e tal. É que o e-mail, às vezes o 3G tá meio zoado, fica ruim de abrir. O Twitter já, como é menorzinho, o postzinho ali, o negocinho, já fica mais fácil de ver. Tá? É... Bom. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. E vamos continuar o negócio aí. Beleza? Passo o Twitter. Ó. O Twitter é arroba Rafael Henrique. Só que... É... Eu recomendo, Antônio, se precisar de alguma coisa específica, entra no meu blog, do lado esquerdo, tem todos os meus contatos. Tem o meu GitHub, meu Twitter, meu LinkedIn e daí tem... tem as postagens do Atom lá, do blog todo. Tem uns botãozinhos ali, uns desenhinhos. Beleza? Bom, então, fechamos por hoje, tá? Bom, então, fechamos por hoje, tá? Aí, semana que vem, provavelmente já vai ter algum exercíciozinho pra vocês brincarem aí de uma semana pra outra, tá? Os exercícios também, galera, preciso que vocês façam quando eu passar, porque não tem como você aprender a programar sem programar. É um mistério, certo? É um mistério que eu tenho que falar pra vocês, que não tem como você aprender a programar sem programar. Então, tem que fazer o exercício, tá? Infelizmente, peguem aí, como vai ser de segunda-feira, peguem sábado, peguem domingo, pode usar Idle, pode usar... Se vocês quiserem... Idle é tipo uma ideiazinha que vem com o Python no Windows, sabe? Tem no Linux também, mas não é muito comum a galera usar o Idle no Linux, tá? Tipo, o Idle você consegue salvar script também, viu, Ricardo? Não sei se você viu. Você consegue salvar o script num... Sei lá, num notepad++ e rodar no Idle, se quiser. Viu, Ricardo? É, o Idle, você consegue fazer um script separado e rodar também no Idle, se quiser. Não sei se... Ah, entendi. Pode ser, pode ser. É... Se... Mas você tá conseguindo criar a Virtual Envy? Não, não consegui criar. Ah, entendi. Depois eu vou tentar. Beleza. Falou, Paulo. Até mais. Boa noite. É... Mas assim, é importante... Não exatamente no primeiro momento vocês conseguirem instalar o Virtual Envy, Mas o Virtual Envy vai ser importante pro nosso andamento, tá? Porque... Senão você vai dar uma zoada bonita no sistema operacional. Caso você não consiga... Caso você não consiga... Você tá usando o que, Ricardo? Ubuntu? É. Caso você não consiga, a gente pode marcar um dia, durante a semana. Vocês também, vale pra todos. E a gente combina de acessar a sua máquina por TeamViewer, SSH, sei lá. Algum treco desse aí. E daí eu entro remoto com você aí e a gente faz. Beleza? Porque às vezes é mais fácil. Eu fiz um post... É, só que eu fiz um post no... Mais voltado ao Windows do que a Linux. Acho que eu vou fazer um de Linux também, pra ajudar a galera. Eu fiz um... Eu respondi, eu tava usando o IoT Linux. Uhum. Sim. Eu fiz um post e coloquei no meu site lá. Só que eu também tô aprendendo o IoT Linux. Ah, entendi. Entendi. Não, de boa. É, o... O meu blog, eu coloquei o link aí do... Pra instalar o Python no Windows 7, tá? Eu coloquei no... Pra instalar no Windows. Porque, geralmente, o que mais me perguntam é como instalar no Windows. Não significa que as pessoas não tenham dificuldade nenhuma pra instalar no Linux, certo? Contrário disso. É que pela quantidade de pessoas que me perguntaram do Windows, eu coloquei do Windows. Depois dessa semana eu posso colocar do Linux também. Durante a semana. Daí eu mando pra você. Pode ser? Aham. É... Bom. Vamos dando uma... Uma lida lá no... No blog, tá? Que eu vou colocar coisas novas lá, tal. É... Novidades a respeito da segunda-feira que vem. Eu vou colocar no Python Sorocaba. Como eu falei pra vocês, pra mim é muito difícil ficar garimpando e-mail lá, pegando e-mail de todo mundo pra mandar por e-mail. Que demora pra cacete, que um monte de gente manda e-mail pra mim. Aí fica difícil pegar os contatos todos. É... Eu prefiro mandar no grupo, que assim eu tenho certeza que todo mundo vai receber. Certo? Então acompanha o grupo. É... Eu vi que teve umas pessoas, não sei se foi vocês, não me lembro agora, que marcaram lá pra receber resumo diário também do e-mail. O resumo diário é legal. Só que se eu não tô enganado, ele tem uma hora específica pra ele enviar o resumo pra você. Então, por exemplo, se eu mandei o link do Hangout ou de outra coisa que a gente vai usar na segunda-feira, vocês correm o risco de não receber o link, porque ele já enviou o resumo diário. Então às vezes compensa você dar uma olhada lá no grupo mesmo, abre o grupo lá no browser e vê se não tem nenhuma mensagem nova e tudo mais. Certo? Caso vocês tenham optado por receber resumo diário. Caso vocês tenham optado por receber todos os e-mails, vocês não vão ter esse problema. Beleza? O post do Garoa, Antônio, ele é muito bom, mas ele tá usando o Python 3 já instalado e se eu não estou enganado, é o 3.5, porque o 3.4 no Debian, que é o sistema que eu uso, eu tive problema. Inclusive, acho que, não sei se foi o Ricardo que me falou, que ele instalou o virtualenv, porque o "-m", virtualenv, não tava funcionando. Alguém me falou alguma coisa disso também. Mas essa semana eu vou estudar... Foi, né? Essa semana eu vou estudar direitinho como é que eu faço uma instalação do zero do Python no Linux, no geral. Porque eu uso o PyEnvy e o PyEnvy facilita muito a minha vida. Então, eu não sei exatamente qual o problema que vocês estão tendo com isso, entendeu? Eu tenho que dar uma estudada. Beleza? Bom, fechou então. Daí, a gente se encontra segunda-feira. Qualquer coisa, manda e-mail pra mim. Ou o Twitter. Certo? Falou, cara. Eu vou só salvar os links que a gente colocou aqui pra mandar pra galera. E aí